Fala aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal You Lose Gameplay, Master PA na área e aqui estamos para a segunda parte do detonado do 75º andar do Sword Art Online Integral Factor. Caso você ainda não tenha assistido a primeira parte, eu vou pedir para você que dê uma pausa nesse vídeo aqui, volte um pouquinho nos vídeos do canal e assista a primeira parte para você entender tudo o que aconteceu até chegarmos no segundo mapa do 75º andar. Se você já assistiu, não esquece, deixa aí o seu like e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais porque isso ajuda muito na divulgação do canal. E se você caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito, desce a tela e clica no botão inscrever-se. Clica também no sininho para poder ativar as notificações e assim você poder ser avisado de quando postar um vídeo novo aqui no canal, beleza? Então, vamos embora galera, vamos aqui continuar a nossa aventura no 75º andar. Estamos em Battle Gorge, nas Eternal Ruins e temos aqui a nossa marquinha para a gente poder vir. Temos novos inimigos aqui, Bionic Gladiator e o nosso lobisomem, Army Lycan. Vamos dar uma olhada aqui nos itens que eles oferecem. Olha, eles estão muito... Pelo menos esse gladiador aqui está dando muito dano. Mas também não estou deixando barato para ele não. Vamos dar um tapão aqui, ó. Piu! Só para gastar Burst. Sabe pular, lobisomem? Também sei, pô. Aqui, ó, meu pulo. Meu salto. O problema de ficar usando muito skill aqui é que eu tenho muito skill que acerta em área. Então, para eu poder arrumar confusão com esses caras aqui é rápido. Bom, vambora. Vamos continuar aqui. Tem dois NPCs paradinhos aqui. Tem um inimigozinho novo também. Olha só. Nut eater. Caraca, é um skill deform... É um skill, né? Porque nós temos a hora dos outros andares. Mas esse aqui é, sei lá, mistura de skill com coelho. Sei lá, o que é isso aqui? Aqui é interessante, né? Nesse andar, olhando a fraqueza dos inimigos, a gente vir de massa. De massa. E, obviamente, se você tiver skills de fogo, vai ajudar bastante. Opa, acabei apertando aqui sem querer. Sorry. Se apareceu... Se a tela deu uma piscada louca aí para vocês. Só para conferir, dá bastante 590 de experiência. Pelo menos foi o que esse aqui me deu. Vambora. Vamos continuar. Tem mais inimigos aqui guardando a entrada. Uma coisa que é bem interessante da gente fazer, né? E até muito recomendado. Quando nós entrarmos em um mapa novo. Nós já virmos aqui, ó. No monumento de teleporte. E ativarmos ele para já ficar registrado. E a gente não ter problemas. Mas se caso precisar, voltar para essa área. Então, vambora. Ó, tem que passar por aquela ponte. Imagina se cada inimigo desse fosse atraído pela nossa presença. Igual era antigamente aqui no Integral Factor. Encontramos a lifa. Estamos no Coliseu. Ó, Skeleton Warrior. Bom, começou a tocar a música de combate. Skeleton Warrior. Parece muito o Ente Ossa. Mas está aqui, ó. Grazo the Grand Champ. Parece muito o Ente Ossa. Parece. Dá uma lembrada aqui. Tem barra de break. Talvez... Talvez... Talvez, né. Esse boss aqui seja o... Não estou conseguindo... Não estava conseguindo andar para o lado. Esse boss aqui seja o representante da Dungeon. Opa. Caraca, pegou longe. Esse golpe. Vamos ativar o Rush aqui. Começar a buffar nossa defesa. Ó, o ataque dele foi maneiro. O design dele até que é legal. É para um... Caraca, para um subchefe. Vamos usar aqui. Deu tempo de usar ali, ó. Para poder salvar o buff de defesa. Deixar as nossas habilidades mais fortes. Só acho que não deu tempo de ativar a Burst. Enquanto o Rush estava ativo. Mas está aí. Derrotado. Está aí, ó. Lifa falou. Hora de... Hora de... Dar um fim nisso. O boss não estava totalmente derrotado, né. Então a Lifa que deve ter derrotado o boss. E não... Não eu e a Koharu. Sinãozinha. Parece que está até perdida na Dungeon lá. Onde nós enfrentamos o... O Morte. Acho que é Morte o nome dele, né. Que nós enfrentamos. Voltamos para a cidade. Kirito apareceu. Kirito que não tinha aparecido no episódio passado, né. Na primeira parte. Do mapa. E fica aí a grande questão ainda, né. Porque eu estou gravando em sequência. Eu ainda não estou vendo os comentários de vocês. Fica aí a grande questão. Será que vamos enfrentar o Hitcliffe? Ou isso daí vai ficar exclusivo para o Kirito? O que é o que eu acho que vai acontecer, né. Até para ele poder ativar aquele modo hack dele. Que ele tem, então. Ó. Cenas dos outros andares. Está mostrando os outros andares já em Krad. Música tranquila. Cara, eu gosto demais dessa música. Demais. Eu acho que ela é calma no... Na medida certa. A melodia dela é incrível. Está aí, ó. Quest clear. Mais 50 Arcanagens e 15 Awakening Stars. Vamos voltar para o primeiro mapa. Então, beleza. Vamos dar aqui vários steps. Passar batidão aqui. Olha só com a skill diária aqui. Nossa. Faz a festa. E pior que eles estão ali todos reunidinhos. Não sei para vocês como é que está aí no mapa de vocês. Mas, para mim, olha como é que eles estão lá em cima aqui, né. Todos reunidos. Pegar a skill diária ali bem dada ali. A sequência de skill diária ali. Bem dada. Pô. Leva todo mundo muito rápido. Bora. Já estamos chegando. Bora voltar para o primeiro mapa. Está aí, ó. Battle Guard. Vamos ver para onde temos que ir. Ah, bem ali na frente. Essa música, né. A música desse andar me lembra muito alguma coisa, tipo assim, da Arábia. Pô. Negócio assim meio desértico, né. Eu meio que me sinto como se eu estivesse naquele filme lá do Prince of Persia. Não sei por que, cara. Mas essas músicas, Prince of Persia, Aladdin. Isso aí me lembra, me lembra, aquela música lá me lembra isso. Bom, estamos aqui no meio de uma batalha que está acontecendo na cidade. E o Kirito e a Asuna estão envolvidos. Ah, olha o Heathcliff aí, rapaz. Olha a movimentação dele. Será que aquela batalha lá do Kirito com ele... Apesar de que tem mais um cara aqui na frente, né. O Life Harvester. Ó, a música mudou, né. Aquela música triunfante. Todo mundo sorrindo, ó. Argo, lifa. Provavelmente o Heathcliff usou o hack dele, né. Pra tu ver. O Heathcliff já estava usando o hack. Aí vem o Kirito, usa o hack do hack. Pra poder superar o hack do Heathcliff, cara. Eu gosto bastante. Eu gosto bastante desse arco de encrad do Sword Art Online, cara. Eu gosto. Eu acho que... Eu acho que Sword Art Online deveria ter acabado ali. E eles deveriam ter criado um fechamento de arco legal ali. Não dizendo que as outras sagas, né. Os outros arcos de Sword Art Online sejam ruins. Até porque eu gosto. Um dos meus favoritos é o Ganguei Online. Eu acho que Ganguei Online tem bastante ação. Tem uma trama mais pesada. Mas eu acho que essa questão toda do Kirito ter essa parada de hack. De ter o modo deus. Que nem a gente teve certeza que ele apresentou lá em Alicization. Eu acho que poderia tudo ter acabado em Aincrad. Sword Art Online é Aincrad. E aí, obviamente, a gente sabe que eles quiseram englobar essa parada toda de... Do jogo com a... Desse jogo de incursão, né. De imersão da realidade. Mas, sei lá. Eu acho que, na minha visão... Se tivesse acabado em Aincrad, não teria sido ruim. Não teria sido ruim. Obviamente, como eu falei. Fechando os arcos dos personagens direitinho. Vamos lá. Vamos pra próxima marca. Que é só virar aqui um pouco e já tá ali. Mas o que vocês acham? O que vocês acham? Vocês compartilham dessa ideia também? Ou vocês acham que, pô, deveria ter mais? Quanto mais Sword Art Online, melhor. Eu falo assim por questões de... De narrativa. De parte de história. Porque, na minha cabeça... Sword Art Online... Agora a gente vai lá pra Eternal Rings. Sword Art Online é muito essa parada aqui de Aincrad. O jogo de Aincrad. Eu acho que eles deveriam realmente... É, tipo... Ter criado uma parada pra dar um fim no Kayaba. Né. E... E tudo mais. Quase como se... Quase como foi o jogador número 1. O filme do jogador número 1. E vocês? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Que eu vou gostar de ler a opinião de vocês. Obviamente, galera. Se vocês discordarem de mim... Não é problema vocês discordarem de mim. Obviamente, você tem que saber colocar o seu ponto... Aqui no... Aqui nos comentários. Beleza? Agora... Ih! Já vão enfrentar... Olha só. Vá pra marca do 75º andar. Em frente à Sala do Chefe. Será que a gente já vai... Ali já é o portal direto pra Sala do Chefe? O que é isso? Sem labirinto? Sem labirinto? Será que eu já vou ter que encerrar o vídeo? Vamos chegar lá pra averiguar, né? Vamos ver o que vai estar escrito ali. Olha, eles continuam... Agora já estão um pouquinho mais dispersos. Mas estão bem aglomerados. Vamos dar uma ida... Aqui, ó. Esse NPC aqui, ó. Guia do labirinto. Vambora. 75º... Labirinto. E não, não é errado dizer que esse é o 75º labirinto. Já que... Estamos no 75º andar. E cada andar tem um único labirinto. Mas tá aí, galera. Chegamos no labirinto do 75º andar. Morada Lar do Boys. No próximo vídeo, nós vamos estar enfrentando, passando pelo labirinto e enfrentando o chefe. O que nos aguarda nessa última parte do 75º andar. Será que vamos enfrentar? Será que vamos enfrentar o Ratcliffe? Será que o Kirito vai imitar? Obviamente, né? Vai imitar mais uma vez. Deixa aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam, deixem o like de vocês aí. Divulga, compartilha esse vídeo. Porque ajuda muito o canal, beleza? E se você ainda não é inscrito, desce a tela e clica aí no botão inscrever-se, beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu, falou e até a próxima.